Promoção leve mais, pague menos, supermercado Mix Lopes, sardinha Gomes da Costa, cento e vinte e cinco gramas, cinco e vinte e nove, macarrão paulista espaguete quinhentos gramas, três e noventa e nove, sabão barra minuano, onze e noventa e nove, papel higiênico best com doze rolos, doze e noventa e nove, detergente limpol quinhentos ML, dois e setenta e cinco, água sanitária IPU litro, três e noventa e nove, supermercado Mix Lopes, o queridinho da cidade.